Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Beto Estrada, um dos curadores de cultura pop do Submarino. E hoje, meus amigos, vamos falar de Globo de Ouro. Primeira coisa, a gente precisa contextualizar o que é o Globo de Ouro. Ele é um prêmio criado pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, tá? Que são um monte de profissionais que não são americanos, que estão lá em Hollywood, trabalham baseados em Hollywood e divulgam o conteúdo do cinema norte-americano para os seus países. Uma das coisas legais da gente saber é que existem dois brasileiros nessa associação, que é o Rui Henrique Coimbras, o jornalista, e a Ana Maria Baiana, que eu, particularmente, sou muito fã e, dentre vários livros publicados, ela tem um que é como ver um filme, é uma bela obra para a gente melhorar o nosso senso crítico ao ir no cinema, tá bom? Mas, falando especificamente do evento, a gente teve uma coisa que aconteceu do lado de fora do evento, que foi muito importante, que foi o movimento Time's Up. Os atores e as atrizes foram para o evento com um brochezinho que significava esse apoio ao movimento, que ele é o quê? A Meryl Streep e a Natalie Portman, depois desse monte de acusações de assédio sexual que rolaram em Hollywood e tal, elas começaram a criar esse fundo, que a ideia deles é arrecadar 15 milhões de dólares para ajudar pessoas que sofrem de assédio sexual no local de trabalho e que realmente não têm muito dinheiro para poder se proteger contra esse tipo de coisa, tá? Então, é muito importante você ver isso, todo mundo, porque é um movimento que homens e mulheres têm que apoiar, está na hora disso acabar. E eu vou deixar o link aqui na descrição, se você quiser também, www.timesupnow.com. Você dá uma olhada lá, você conhece todo o projeto e, por que não, você também faz parte dele, tá bom? Mas agora falando um pouco da cerimônia em si, o Globo de Ouro já existe faz 75 anos e ele já teve um monte de momentos bons, assim, que entraram para a história, coisas engraçadas, coisas emocionantes, mas esse ano eu acho que ele foi um pouco especial por causa dessa história do movimento do assédio sexual, isso foi muito citado, o Seth Meyers, que foi o apresentador, que é um comediante, uma personalidade da TV americana, ele fez muita piada em cima disso, ele não poupou ninguém e eu acho que tem que fazer mesmo, é importante que a gente fale isso, que a gente exponha isso. Mas é engraçado porque até ele soube se posicionar dentro do evento que ele falou assim, ah, eu não sou nem o Seth mais poderoso daqui e ele aponta até para o Seth Rogen, que hoje em dia tem uma importância grande nos bastidores de Hollywood, mas, cara, tiveram dois momentos para mim, foram muito marcantes, muito especiais. Um foi, obviamente, o Sir Kirk Douglas, eu nem sei se ele é Sir, na verdade, mas no meu coração ele é. O Sir Kirk Douglas, que entrou acompanhado da Catherine Zeta-Jones, que é a nora dele. Para quem não sabe, ela é casada com o Michael Douglas, que é, enfim, filho do Kirk Douglas. E ele entrou lá todo velhinho, o cara nem conseguia falar direito, mas muito fofinho. Esse cara foi muito importante para o cinema, além de fazer Esparta, com as grandes obras do cinema. Ele também foi o responsável pelo Trumbo, que é um dos maiores roteiristas que o cinema já teve. E lá na década de 60, talvez, eu posso estar errado, mas é por ali, ele era um roteirista, ele foi acusado de ser comunista. Então, o Hollywood meio que virou os olhos para ele e nunca deram o reconhecimento que ele deveria. E aí o Kirk Douglas foi, e foi o cara que fez o movimento, falou, galera, independente dele ser comunista ou não, vamos reconhecer o grande profissional que o Trumbo sempre foi, que é um roteirista maravilhoso. Então, assim, o Kirk Douglas é um cara que sempre lutou muito pelas coisas que ele achava correto. E nesse momento, agora que a gente está vivendo, onde as pessoas estão lutando contra as figuras mais poderosas de Hollywood, contra o assédio sexual, você ter uma figura ali como o Kirk Douglas, representando, óbvio, uma outra época, com outro contexto, mas é importante, foi muito bonitinho, muito fofinho, e esse cara é muito bom, ele merece o nosso respeito. Todo mundo que ama cinema deve amar o Kirk Douglas. Outro momento muito importante foi o que, para mim, é a maior apresentadora da história da televisão mundial, a senhorita Oprah Winfrey, que recebeu lá um mega reconhecimento, maneiríssimo, e fez um discurso muito bonito, também convocando as novas mulheres, mais novas, no caso, a fazerem parte dessa luta. Não é só quem já está aí há muito tempo, quem sofreu, mas é se você é uma mulher mais nova, você vê um caso desse, se você sofre um caso desse, se exponha mesmo, que o mundo está mudando, e sua voz não vai ficar silenciada. Mas agora falando das premiações em si, o Globo de Ouro tem uma parada que é muito interessante, ele é tipo um termômetro do Oscar. Então, geralmente, quem ganha no Globo de Ouro, quem é indicado, vai fazer esse movimento para o Oscar também. Então, esse ano, a gente teve três destaques muito fortes. Foram os filmes, três anúncios para um crime, Lady Bird e A Forma da Água. Provavelmente, a gente vai ver esses filmes no Oscar, com indicações, com prêmios, com algumas coisas. E dentro desses filmes, eu, particularmente, gostei muito do prêmio que o Guilherme Del Toro ganhou de melhor diretor pela Forma da Água, porque ele é um cara, ele fez o Labirinto de Fauno, que eu não sei se vocês viram, se vocês lembram, se não viram, deve ver, se você lembra, talvez reveja, porque é muito bom. Ele pega situações fantásticas e fábulas e ele traz, ele usa isso para contar metáforas e alegorias sobre o ser humano e tal. E é muito legal. E ele faz isso na Forma da Água, quando ele pega uma deficiente auditiva e junta com um ser anfíbio ali que todo mundo está com medo, achando que é um monstro que veio do mar e os dois criam uma relação assim. Então, são duas pessoas marginalizadas pela sociedade que se encontram e, enfim, vai ter uma história de amor bonita. Teve também o prêmio de melhor atriz para a Saoirse Ronan, é muito difícil falar o nome dela, mas essa menina começou num filme chamado Desejo e Reparação, que é uma obra baseada num livro chamado Reparação. Já ali, ela concorreu, acho que foi em 2008, ela concorreu ao Globo de Ouro e ao Oscar para esse filme. Aí depois, em 2016, pelo Brooklyn, ela concorreu ao Globo de Ouro e ao Oscar também e agora ela ganhou pelo Lady Bird o Globo de Ouro. Eu espero que ela ganhe o Oscar também, torço muito para ela, acho ela uma grande atriz que eu espero que a gente veja muito mais assim no cinema e outros filmes, acho que ela merece muito. Com relação às séries, eu acho que o óbvio aconteceu. Big Little Liars, que é uma série também baseada num livro chamado Pequenas Grandes Mentiras, saiu aqui no Brasil, é da Intrínseca, vale a pena ler também, vou botar aí na descrição. Mas essa série é produzida pela Nicole Kidman e pela Reese Witherspoon. Cara, essa série merece tudo, ganhou tudo, é realmente muito boa, você tem que ver. Não só por isso, você pensa bem, estão querendo fazer uma segunda temporada da série, não existe um segundo livro. E a Nicole Kidman e a Reese Witherspoon defendem a ideia de que não, acabou a série ali. Talvez, se houver uma segunda temporada, elas não participem porque elas não acreditam no projeto segunda temporada. Então, isso já mostra que teve muito carinho, muito cuidado e elas sabem o que elas querem contar. Não à toa que essa série ganhou um monte de prêmio, não só a Nicole Kidman ganhou, mas a atriz coadivante. Então é isso, senhoras e senhores, esse foi o Globo de Ouro 2018. É óbvio que você está pensando assim, pô, mas ele não falou disso, pô, mas você não falou daquilo. Então faz o seguinte, se você acha que ou eu falei besteira ou eu não falei coisas que você acha que deveria ser falado, deixa aí no comentário que a gente vai batendo papo. Fala também sobre o Oscar que está chegando, o Globo de Ouro tem tudo a ver e tal, que a gente vai conversando sobre isso até que chegue o Oscar, tá bom? Então, eu sou Beto Estrada, um dos curadores de cultura pop do Submarino e não esqueçam, senhoras e senhores, mergulhem em cult pop.